Mas sabe o que eu achei maneiro desse vídeo aí? Imagine você, meu querido, se um Bentinho faz essa proposta aí. Se fosse um Bentinho no lugar dele e o Bentinho tivesse essa postura, meu irmão. O cara já tava no xadrez a essa hora, né? Aí não me encosta, meu querido. Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Eu achei esse vídeo aqui demais, mano. Eu acho que eu nunca reagi, não. Eu acho que isso aí é da rapaziada da mansão... Galera do Toguro lá, da mansão Maromba. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo de joia. Você reparou que aqui na academia chegou umas máquinas novas aqui que você não usou ainda? Ainda não. Tá aqui prontinha pra ser usada. Posso usar? Pode. Onde começa? Agora. Uai, como você quiser. Tá bom. Como faz o exercício? Me ensina. Tem que virar a vira. Aí, aí tu abaixo. What? Oi! Ah! 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 O mandeiro aquela mandou... Ah! Só que aí vai e abraça o cara, né? Ah! 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 Alguém sabe quem é esse brother aí, mano? Eu não sei se ele é influencer, porque geralmente na mansão maromba só vai galera... Geralmente na mansão maromba só vai galera influencer, né? Então essa moça aí, eu tô ligado que essa moça... Outro dia eu até reagia a um outro vídeo dela, que ela dava em cima de um segurança no shopping. Eu lembro, era essa moça. Agora esse brother aí, eu não lembro... Eu não sei o que... Mas sabe o que eu achei maneiro desse vídeo aí? Imagine você, meu querido, se um Bentinho faz essa proposta aí. Se fosse um Bentinho no lugar dele e o Bentinho tivesse essa postura, meu irmão. O cara já tava no xadrez a essa hora, né? Aí não me encosta, meu querido. Se fosse Bentinho, mano, já era Eusébio, né? Tá de brinks, mano. Ai, 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 cara. Surreal, meu irmão. Aquela história de que quebram regras pros alfas e criam regras pros betas, né, meu irmão? Se fosse um Bentinho, primeiro que o cara já ia se tremer tudo. O cara tava... Mano, já ia voltar pra plantation assim, ó. Agora, com um maluco boa pinta, né? Grandão, tá de brinks, né, mano? O cara leva fácil. Se fosse Bentinho, já era Eusébio, né, mano? Tá de brincadeira. O cara nem se esforçou, né, mano? Mas só o jeito que ele olha pra ela ali já é interessante. Linguagem corporal é uma parada muito interessante. Vai e abraça o cara. Mais uma vez a Black. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima. E você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.